E aí galera, tamo aqui junto com o gatinho aqui ó E aperreado, tamo aqui no porto do ariquindavo Junto com o gatinho aqui ó, tiramos uma pitombinha Meu aniversário, joga o pedalão rapaz, joga o pedalão É manga, é? Toma aqui mais que o gatinho aqui ó A gente vai ali dar uma olhadinha na praia aqui Mostrar pra vocês o que é linda, coisa linda aqui É aqui gatinho, é aí Paisagem A nova bisqueta de gato que tá comprando aí ó Eu troquei minha bisqueta nessa Foi mesmo? Aqui é a bisqueta minha eu troquei nessa Agora o carro me voltou Isso é a bisqueta dos cipres? O carro me voltou... O carro me voltou 10 reais Me voltou 10 reais ainda Mas você vai andar com essa bisqueta nas costas? Eu vou levar pra queimar Vou botar no fogo pra queimar É porque não anda essa bisqueta, isso é bisqueta de madeira É Acaba de dizer O cara abriu a broca O cara abriu a broca e falava que trocou a bicicleta dele A bicicleta de madeira que é pregada no chão, não sai do canto Eu troquei pra queimar, pra cozinhar, comer com ela Ah, ele disse que ia comer com ela com a madeira aqui Cozinhar, comer, com ela, seu porra Cozinhar, comer, com ela, seu porra Como é que vai cozinhar, comer, com ela? Que palavra é essa? Comer, com ela? Cozinhar, comida, com ela Cominho aqui, gatinho, ai não Eu ia ficar de pelo canto O que? Vai galera Eu já disse que diga Vai galera, o pedalinho aqui Hoje não, viu? Mas outro dia a gente vai, ei gatinho aqui Dá umas pedras lá daqui Dá um, olha aqui, dá um aqui Caramba, aqui galera, muito bom Olha Aqui se chama pedalinho Pra quem não conhece, hein? E pra quem conhece, sabe que é muito bom, né? Aqui o jeito aqui, ó Fazer um bagatinho Né gato? Tu já mandou de pedalinho, vou ver? Sabe? O barco dele é jangado, nunca mandou de pedalinho Tu já mandou de jantirra, tá bom, né? É? Não pode tirar pra mim jantirra Tô, né Se eu achar... Qualquer pedrinhas... Se eu deixar... Senhor, deixa eu... Eu levo... Vamos lá, vai cá Pra cá Vamos lá, vem lá Não, vem lá, vem lá Tá semado, gata Tem mais que eu... Isso aqui é pra quê Isso aqui é pra quê Você não é cego não que está indo para quem era. É? Você não é cego não. Quando ele fez, você já sabia para quem era. Não rapaz, me explica para que é isso aqui. Não, explica não. Você não é criança, você não é doido não. Estou aqui, está morrendo agora. Está morrendo agora. Está morrendo agora. Estou aqui, rapaz. Eu não quero isso não. Ei, só para ver se... Eu vou brincar aí. Não rapaz, não quero não. Olha aí, é sério? Não é? Olha aí, só para ver se... Não cai de nada. Olha aqui, não cai não. Olha aí, sério? Eu vou pegar o peso, sério? Quer levar? Então, olha aqui, não cai não. Essa bala aqui. Fica lá em cima. Não fica não. Olha, olha. Olha onde eu estou aqui. Não tem, sério? Tu roda. Não roda não. Não tem, rapaz, não. Não ia fazer nada aqui. Está aí? Sério? Olha aí. Não foi malícia não, rapaz. Olha aí. Olha aqui. Foi aqui. Isso aqui, olha. Não está querendo terminar. Pode mudar aqui. Pode mudar aqui. Pode mudar aqui. Pode mudar boa. Ih, o pé não está saindo. É bom, rapaz. Olha aí, galera. Olha aí. Tem o gatinho aqui. Olha aí. Tem coisa melhor para ver se assim. Olha aí. Olha aí, tá vendo, galera? Tem coisa melhor não? Tem coisa melhor do que isso, rapaz. Tem? Não existe. Você é bom demais, rapaz. Olha aí. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Olha, gatinho, como é que está aí? Animador de boa aí, ó. Bora, gatinho. Bora, velho. Bora, velho. Bora, velho. Já correu. Já, porra. Bora, gatinho. É um medo da porra. O cara... O cara é firmado comigo, pô. O cara manda ele fazer... O cara manda ele fazer um negocinho aqui. Não vai fazer meras nenhuma, pô. Eita. Olha, gato. Vem cá. Olha, gato, ó. Gatinho. Esse é o quê? Olha, a galinha de gato. Olha, a galinha de mara não tá muito novo. Essa é a galinha de gato, ó. Agora, me diga o que significa isso aqui. Quero ver agora. Quero ver se ele é bom mesmo. Estude que você sabe o que é. Não, me diga o que significa isso aqui. Isso aqui é o quê? Hã? Uma lata. É pra que isso aqui? Hã? Pra que isso aqui? Isso aqui pra quê? Eu tô perguntando ao senhor. O que significa isso aqui pra quê aqui? Hã? O que significa isso aqui pra quê? Não, mas me explique. Dizer não que você não é doido não. Você sabe o que é. Eu não sei não. Olha aqui. Esse cara aqui do tempo antigo. Ele sabe muito bem o que significa isso aí. Não, você não é doido não. Você sabe o que é isso aí. Não, você vai me explicar o que é. Diga o que é isso aí. Ei. Diga pra mim aqui. Diga. Aqui é que ela fica acima. Aqui é que ela fica acima. Aqui é que ela fica acima. Já? Já sabe o que é? Já sabe o que é? Já sabe o que é? Eu quero falar de lãs ou algum doido. É? Tu tá te fazendo de doido ou besta? Tu já sabe o que é já? Mas... Ah, tu já sabe o que é? Eu não mandei a gente estudar pra saber o que é. Não sei se tu quer falar de tudo que eu sei o que é isso não. O que tu acha que é. Eu sabia o que era. Sabia não. Sabia não. E aquela lata é pra quê? Aquela lata ali? Aquela lata é pra quê? Não é pra ir buscar em baixo não água não é? Aquela lata ali é pra... Não é pra ir buscar em baixo não. Não é pra ir buscar em baixo não. Calma mesmo. Aquela lata é de 30 rapazes. Que doido. Olha. Fica ali o quê? Fica aqui o quê? Fica aqui o quê? Agora me diga meu o que é isso aqui agora. Me paga esse aqui. Me paga esse aqui. Me paga. Me paga esse aqui. Olha. Isso aqui é para puxar aquela caceta ali, olha lá. Isso aqui, olha. É para puxar? Amarrar e puxar aquela caceta para aqui, olha. É para amarrar e puxar para aqui? É, isso aí é. Amarrar e puxar. É para puxar aquilo ali. Amarrar a cola e jogar aqui e ver aquele negócio ali, olha, para cá. E vão para lá também, caceta, para montar para uma galera. Olha lá, cara. Isso aqui... É aquilo ali, olha. Está vendo? Filma para lá para uma galera ver o que é. Ele está dizendo que isso aqui... E não é não, não. É para botar a cola e puxar aquilo lá para cá. E não é não, não. E é. E é para quê? Está vendo que está em nível. Não está vendo não que está em nível para aquele movimento lá não? Para aquela lancha lá? Para aquela lancha lá? Não está em nível não. Mas já vou puxar. É. Amarrar e puxar aqui, olha. Mas realmente é. Isso aí é. Quem quis para o senhor? Eu quis ser. Eu quero ser. Eu tenho juízo para pensar. Tu é a doida. Isso aqui não é doida, mano. Isso aqui não é doida, mano. Isso aqui não é motor não? Motor. Tem que ligar o motor e ele não puxa não. Mas isso aqui não é motor e ele está puxando? Não. Não, isso aqui não. Isso aqui não é bom. Ligar o motor e puxar ela. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Você nunca assistiu do Titanic não, foi? Olha. Isso aqui foi do Titanic. mas tu quer dizer que você é titonique se tu disser que você é titonique tu ta mentindo tu é um mentiroso isso aqui olha se tu disser que foi do navio titonique tu ta mentindo que essa água daqui nunca botou peça do navio titonique pra que não mas já mentiu isso aqui lá do azul não senhor é mentira sua rapaz isso aqui já não achou lá não sei onde não achou não tem um mergulhador rapaz isso ai é pra puxar aquela isso aqui foi do mergulhador que trouxe titanique você ta mentindo a peça que o gato falou aqui antes antes de a gente fazer essa gravação antes de a gente fazer essa gravação ele disse que isso aqui foi raro que tem achado aqui você ta mentindo ele disse que foi do navio mentira sua, você gosta de mentir você ta mentindo agora ta dizendo que quer dar você está mentindo eu não falei nada disso estou dizendo a você que essa peça aqui é pra puxar aquela estou dizendo a você que é pra puxar aquela só aquela mesmo aquela peça ali tudo que você ta falando ali é mentira ela puxa o seu ela puxou você se marre e liga o motor e puxa você deixa eu amarra aqui na sua gaia amarra na sua gaia amarra na sua gaia quer amarra na sua gaia amarra agora que você tem gaia pra amarrar aí você amarra na sua gaia e puxa não, não gosto de vir dessa gaia aqui pra tu bota o balançado bota o balançado bota o balanço 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 oi 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 que conversa não é criança ah nesse aqui falei que eu estou aqui para não passar ali não aqui é de azul que balança aí seu porra calma é pouco isso aqui o gato coisa linda aqui o gato essa coruja é pergunta ela quem era olha pergunta ela quem é vai perguntar ela olha galera ele disse que não era criança agora está indo balançando ai fica balançando fica balançando fica balançando fica balançando é isso ai galera meta o dedo ai se inscreve ai compartilha ai tamo junto ai tchau 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 tchau